E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo novo aqui no canal RimaSlogade, se inscreva no canal, ativa o sininho, deixa o like, deixa nos comentários, top 5, top 10, MCs, todo dia vai ter vídeo novo aqui no canal RimaSlogade, rapaziadinha, tamo junto, é nóis, então bora lá reagir às batalhas. RimaSlogade, rapaziadinha, 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 pum 뭐�owne, eu escrevo na produção da depresão da câncer não se trata. Claro que eu sou chorão, isso aqui é lágrimas de felicidade Ei, no meu primeiro ano rosa, cê sabe muito bem, mano cê não entrosa Cheguei e tô saindo fora, nessa sessão, tô inspirando cada bolinha de campeão Ei, tô nesse totalitinho, cê sabe que quando eu vivo mando a totalitinho Cabeça de baixo, pode esquecer, cê só tá puto porque a Levis pega mais mina que você Eu tô aqui de Alopra, sabe muito bem que essa fita vai comprar Mano, cê não honra no bag, conhece o seu azul e você deixou numa poça de sangue Ei, sabe que sua casa cai, é isso mesmo, cê aprende hoje com o papai Relaxa, cê sabe que eu sou um gênio, já que batalhou contra o papai eu vou dividir o prêmio Quarto round, aí, aí, primeiramente é mó satisfação Aí rapaziada, mó da hora, chega aí ser campeão Mas a batalha não é de bop, todo mundo já sabe que quem venceu não foi eu, foi o hip hop É, vai lembrar desse movimento, mas a Leal, eu lembro dos acontecimentos Cusão, muito da hora viver esse momento, nós parece vinho, porque melhora com o tempo Eu lembro daquela vez, no regional, que nós dois se enfrentou Nós não era muito amigo, afinal, mas eu já te conhecia da batalha dos estudantes Falava, esse daí é embaçado, várias ponte, várias métrica, estética, uma técnica, um flow Então, depois de um tempo, é nóis que tomou o show Que hoje em dia, tá abrindo e fechando as cortinas E inspirando várias manda-rima no mar Era onde isso aí tá tão vazia, mas a gente continua com ritmo e poesia Porque não é só um e nem só outro Eu sei que quando tá numa praça, eles pensam que é louco, tipo carro Que tá passando ali fora, mas quem vive isso de dentro sabe que é outra história Que isso salva a vida, uns riem e outros choram Mas eu prefiro nem pensar nisso e só no agora E o agora tá sendo, é, bem gratificante Ver essa batalha aqui que não é relevante No olho de outra pessoa, mas pra nós é porque a gente sabe que nunca vivemos isso à toa Além do que passou, além de tudo que já foi Meu mano, quando eu tô no ringue, eu nunca vou dar bowie Boy, pique o capo do Dereck, não foi? Essa daí pesada, moleque, não espere que eu erre Porque eu sou pique o CR7 O esforço que ele tem no fute, eu tenho no rap Porque é assim que eu quero viver e eu não sou moleque Vou passar a visão pro mano underground da city do trap A gente quer avisar da sua visão Então peço licença pra passar minha visão Cusão é mesmo uma satisfação Nas antigos caras iam falar Aê, o freestyle é só do campeão Tá com uma massa que você foi vice Mas tá ligado que fazer isso pra mim nunca vai ser uma mesmice E foi mó prazer hoje ser vice Porque se eu te falasse, eu te visse Antigamente ia pensar que é um rival Atualmente a gente cola, é parente ou é de igual Cê tá ligado? É muito legal colar na batalha underground Ver todo mundo dando uma atenção no instrumental Nos gritos, nas rimas, nas punch Tudo que compõe o espetáculo que a gente faz E mais da hora de tudo isso É você tá aqui e conseguir presidir a batalha em paz Não que as fotos tirem nosso foco Na verdade elas tirem nosso foco Mas elas não são o único foco Por isso a gente já comemora Acabam a batalha, pode tirar foto agora Devia ser assim em todos os eventos Mas não, eles não conseguem esperar nenhum momento Caralho, eu preciso tirar foto, meu filho é seu fã Aí reposta lá no seu Instagram Caralho, que isso? Você é meu fã ou você quer engajamento? É isso que eu pergunto a todo momento Mas eu trouxe outro entendimento Que hoje em dia o que as batalhas são Não representam nem 10% E você sabe bem que é isso que nós vem A gente não faz isso somente porque convém Lembrei até das antigas quando eu não tava pronto Colama que caralho é valendo 500 contos Mas se não fosse agora Se não fosse a rimar do mesmo jeito e não ia embora É assim que a gente fazia nessas poesias Seja nas praças cheias ou nas calçadas vazias Rima de cria que a gente compartilha É muito foda a batalha se é um ambiente de família Atualmente é um ambiente de business Os MC só querem recorde, só querem business Guinness, tipo o Guinness Book Caralho, eu sou o mesmo humano que perdeu pro Jai Aluque Ó as ideias que hoje não me enxergo assim E eu enxergo você o começo e o fim Tipo nas antigas que você era meu carrasco Atualmente você é meu parceiro de churrasco Ou meu parceiro que cola em qualquer lugar Havaiano Vasco, num Play 5 lá em Osasco Na Orange Money Game, com o Basque eu sei bem Quem tava pelo mal e quem tava pelo bem Família, isso é como uma oração que me mantém Então se eu posso pedir uma coisa é só amém Isso é só amém Ah É um tiro de canhão e outro vai na sua mão Cusão é o pescoço ou você escolhe Você não sabe o que fazer quando tá na frente de um revólver Mas eu não sou o resolve da sua situação Eu sou a prova e a questão Eu sou tipo um erro de eleição Onde você não sabe por que Mas eu sou o futuro da nação Eu faço você ficar no chão E não há sete palmos Cara, eu vou rezar sete salmos Pra ver se eu livro sua alma Tipo o Lázaro Eu não vi tipo o Tartarô Eu não esqueço minha rima, eu faço um freestyle E tu aqui fica livre, eu não esqueço os detalhes É que eu sou Tyler The Creator Todo sentimento é puro quando você sabe o que vale É, mas eu sei o que vale O que é que equivale Quando eu rima em cada detalhe O que é que adianta ser Tyler The Creator Se faltou você ser o creator do freestyle Sabe o que eu faço, mano? Sou insano Eu vou provando essa rima É minha disciplina Porque isso daqui tá dentro do meu plano Pra ver que às vezes eu tô embaixo, mas tô em cima Tipo assim, o meio termo, mano, não existe Você falou até de arma, então não persiste Porque, mano, você não é o gladiador Mas em tirar o meu pote, mano, você insiste Então você pode vir tentar Eu vim argumentar Só que sua vida tá por um fio Eles falaram que iam me matar Mas joguei a roleta russa com o tambor vazio Acabei de desgravar Esse aqui é um arsenal E minha boca virou uma cá Eles falaram É pra se garantir Quando o outro não tem medo de morrer Então o outro agora chegou O medo tem que é a hora de correr Não vai sobrar nada E é por isso que não tem ideia Seu que tem fortuna, rima E muita conduta com a pateia Ele até me encara Tá tudo bem Eu te deixo de morro E olha de novo Que hoje eu faço cacá que arranca o seu olho Ele não é Pedro Dic Ele é bovinha de traque Nunca encaixado no beat Vai pra Hiroshima Nagasaki Cê bateu de frente Leque Garanto que é sem estresse Esse cara aqui é o Riquelme Argentina Morta e na bola No pé do Messi Tá ligado bro Que eu faço flow Mas você não tem ideia Por isso que agora eu tô Na batalha da norte Eu vim pra animar a plateia Mano Sabe Acabo com tudo Você é fraco E não tem estudo Falam de AK 47 Meu peito tá cheio De conteúdo Desse jeitão Cê tá ligado meu mano Que eu faço na mula Enquanto o meu trio é o que rima O deles é o que só gesticula Cê tá ligado que eu não tô por pose Eu tô no corre E ele tá no close Tá tipo o JP Tá pulando O que que tem na água Dos rappers de hoje? Eu acho estranho Mesmo assim Quando eu tô nesse palco Você sabe que eu não me acanho Edição da norte é a 100 Edição a 100 é o que eu ganho E no trio deles eu tô vendo O sem caráter O talento E o sem tamanho 3, 2, 1 Agora que eu mato comédia Não tem estratégia Você paga ou de log Vou falar do que o desses comédia Um branquinho, um rei do Tik Tok Você quer olhar pra minha cara No improvisado Black, que preto é você Que esse racista do seu lado Pega a visão Que eu sou sujeito homem Eu pouco a pouco eu faço Porque esse é o microfone Então pega a visão Que eu sou sujeito homem E aí, japonês Tô xuxi Que eu tô com fome Já mato na cara Sem na maldade Que é sem ladainha Vou te batendo aqui E essa rima vai ser minha E aí, rupi Eu mostro agora Você é modinha Não fica pagando de mala Você trocou a fabralia Eu morro a fabralia E me valeva Se eu tô no mic É pronto pra matar A ele, o vinho Não deixa eu te dizer Essa porra, né? Cultura, o Tik Tok É pra você Otário É pode parte E pouco a pouco eu sei Que 19 não é 20 Mas calma, calma, calma Que eu vou atingir os ouvintes E esse é o MC Que ainda tá em 2020 Então salve Lelê Eu te amo e amo A maneira que você Eleva o clima Eleva as mina Mas o ano é novo É 2024 Artefato, antepassados Não quero ver as mesmas rimas Eu queria ouvir algo novo Tirar os sapatos Pra poder andar descalço E me despedir vaidade Então por favor Mais que ele for Entonação Olhando pra eles Gritando Tem excesso de verdade Eu tenho essência, mano Tudo bem nesse legado Mas não é você Quem julga Quem me julga É o jurado Ante descalço Mas na batida Tem o filtro Antô descalço Só que ele vim Que é capo de vidro Então vai entender Pai, fora eu tenho dimensão Você quer rima Você quer bom Ou você quer construção Não interessa Amar Não é uma rima Na função Não é a mesma rima Tem outra percepção Flow Ideia, construção É o que eu quero Você quer me dizer Mas não adianta nada Pois de vaidade e ego Você tá banhada E se eu falar o que eu quero Você não pode oferecer Eu posso oferecer Para dar e para vender Eu vou entender Se você não consegue Eu vou te responder Me apontou o ego Com o dedo Pode crer O que apontar em mim É o que você vê em você Por isso que apontei Excesso de vaidade É o que eu vejo em mim Eu sei que isso é verdade Por isso que hoje Eu causei sua morte Te olhei e enxerguei o espelho Depois eu quebrei Sete anos de sorte Sete anos de sorte Então pode pá Se eu quero em mim Se sete rimas Sete pão de diabar Não pode entender A sua rima não tem nexo Eu sou o espelho Você que é o meu reflexo Pode crer A rima foi tão boa Pergunto isso pra você Você faz o básico E eu acho que rima à toa Eu não rimo à toa Tudo bem meu mano Não dá função Tá perdendo as rimas Era o rei da construção Já que ele me julga Vamos fazer assim Vai lá para a placa E começa a gritar pra mim Componentes bons Chegamos na final Tô ligado Já escutem seus sons Sei que nem sempre é tudo igual Os moleque tem potencial Mas eu não vim pra elogiar Nem passar pano Tá ligado é final E por isso mesmo mano Se for amassando É A final é final Então a gente faz no instrumental Pensa dentro Vai ter calabante Porque hoje mano É quatro rugal Não sou fripeira Mas tá bacana Eu não faço street Sem skate Eu só vim rima nessa semana E te pede a rima Pra cacete Quem não teve o console em casa Jogou a ficha pela rua Sabe como que é Tem habilidade Sabe que o jogo também Não é só seu Por isso mesmo No fim do resumo Não adianta nada A verdade é nu e crua Se você conta Só com a habilidade Que é sua O oponente te fudeu O oponente te fudeu Sem console Nós perdeu Porque nessa porra Mano não tem que dar esse Nessa porra quem dá eu Só que eu jogo console E eu jogo PC No fim das contas é assim Pois o PC é igual Meu freestyle Ele pode travar Mas não vive sem mim Demorou mais Vocês tomam um pau Cê não entendeu Ele é o Joey Aqui tem que ter só um rugal Porque sabe por que Cê apanha Porque o Prado aqui Tá na linha Cê é a sepsia Remédio pra ruga Só que o Prado Quebra sua espinha Enquanto eu batia No Bredos Eu vi você Como o John Jones Sentando e assistindo A luta do Khabib Lá no UFC Por isso eu vou Te bater Por isso agora Eu vou te falar Só que você gostou De me bater Chegou a sua hora De apanhar Sem console Com o PC E com certeza Você já cansa de ataque Até porque os muleque Não sabe jogar Entendo o jogo de hack E agora acabei com você Meu parceiro E agora cê tomou no cu Cê não viu Nem o Rugal Nem o Joey Cê só viu tela azul Eu tenho certeza Tela vermelha Por isso que eu deixo Aqui pra depois É a tela azul E a tela vermelha É a linha 1 PC Você é 1 Play 2 Eu não tô de brincadeira Nunca que eu vou matar PC Só que eu já matei O tal PC Se queira O que é isso? O que é isso? Oi Sabe por que você não conhece? Me apresento Meu nome é Levinsky Eu olho para toda a plateia Não é pra você É pra todos os ouvintes Então pra entender a diferença Por isso que agora Essa é a esperança Eu não tenho ego Na verdade tenho autoconfiança Ego é o cabelo super A diferença mano entre nós É que eu bato as minhas caras Sempre vou elevar minha voz Esses caras sempre que me julgam Tudo bem, mamãe? Eu vou na fé Apontar o tempo Eu sou a pulga Vai parar embaixo do meu pé Então agora você é o seu antireflexo Mano, você não entendeu a função? Eu não vou gritar alto Não vou falar o básico Falo baixo, mas é com construção O rei da construção também perde uma rima Se eu não entender, é verdadeiro Você é a rainha do tio Lali Tomou dois a zero Pra mim o ano inteiro Então não fala Eu queria um novo Você quis o mesmo Por isso que não arrumou nada Eu boto a plateia e grito pra você Gostou da atenção, criancinha mimada? Engraçado que a banda da humildade Você sabe que isso daí não é verdade Quando MC se autocritica Ele começa a mudar de personalidade Chama-se rainha do tio Lala Então agora passamos assim Pode citar toda a minha história Porque o título é pouco para mim Tá vendo o que tá acontecendo? Eu escancarei a sua falha Aos poucos eles tão aí percebendo Que você só grita Só grita E que nada se arruma Mil e uma personalidades E a conhecidência Que não ganha de nenhuma Ué! Deu de campeão, mas tudo bem Sabe que agora, meu amado Pode ter certeza de diferença de nível E o I, você é inabalável Mas pode ter certeza Não é invencível A diferença entre nós É que a minha rima é louca Eu grito quanto eu quiser É um homem que vai poder Cala minha boca Oh! 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 De novo Vou falar algo que ela também sempre faz E eu te falo como é Quando ela vê que tá perdendo Ela avança com o dedinho Acelera um pouco Depois ela fala Eu sou mulher! Grita pra mim Oh! 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 Eu sei que você é mulher E eu sei que eu acho isso incrível Você bota de acelerar pra eles Fazer assim com o dedinho Então toma o meu dedinho E vê se bota Eu aumento o nível Oh! 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 Vem pra morar do mano Vai pedir pra mim Não é que é Dentro do cabelozinho Já avisei que eu sou sapatão Se mostrar o dedinho Vai tomar no... A diferença entre nós É que nessa é o dom em trabalho Realmente eu sou mulher Não sou mulher Mas sou poceca pra caralho Eu sei que tudo vai ter necessário Então agora eu vou te dizer Mas eu não posso perder no horário Nem aquilo que eu tenho pra te falar Ou pra te entrener Às vezes tenho que ralar Porque eu não tenho tempo a perder Mas tenho tempo a ganhar E eu não falo só o role Que vai na vitrine Ou aquele que a gente quer ter Eu não falo só sobre o mole Que esse strepstar pode jogar até no copo Eu falo sobre aquilo que não Tá no console Só tá nesse foco Eu só tenho uma vida Eu não sou o Crash Bandicoot Eu não sou o Raposo Mas toda vez que ouço uma rima Isso nunca é discute É um alvoroço Que eu trago rimas no pescoço Mano, nossa função Não é só ganhar ou perder É fazer eles se sentirem algo boscoso Nada com nada com nada Perdei o clara e transformei no escuro Peças e peças que eu joguei na cara Você pensa que eu tô jogando ludo Sara com Sara com Sara com Sara João Pé de Barreto eu te curo Sabe por que que eu falei Nada com nada Porque eu perdi nada e transformei em tudo Eu sou esse rima inteligente Eu sou potente O mole não tá no copo do trapstar Ele tá na minha frente Você tá entendendo? Porra Essa é a parada que eu jogo na cara Você tá tremendo Torra Você sabe que eu uso a minha palavra Você tá perdendo Ouça Tô fazendo minha rima macabra Você tá mijando Porra Desse jeito que eu arranco a forra da cara Falta de postura Mas agora eu corrijo na elegância Eu corrijo porque toda vez Você manda a mesma rima Isso aí é redundância Então o Croy melhore Faz a rima pesada E manda um pirimbolo Ele entende sobre console Mas hoje o Prado vai ser sobre consolo As ideias da rima Você critica a putaria Só que você manda Quando você vê Que não tá funcionando A ideologia Sua irmã policial eu te conheço E é por isso que eu não dou moral Ele reclama a rima de Jesus Quando era sua dupla E ficou legal Ficou legal Mas mesmo assim Mas não tava de fora Essa rima foi de um ano atrás E você pegou a linha E você mandou agora Tá ligado que agora eu faço jus Se eu falo de Jesus Mas não pra ganhar a batalha No pescoço é cruz No pescoço tá o 23 E você é um bosta Você tem 23 com vida no peito E eu sem morte nas costas E ainda mando a fita Por isso agora eu vou te falar Não gosta que eu repita a rima Então na aldeia não tem 20k Não tem no seu Porque no meu bolso Tio tá tendo Então agora vê o que não entendeu Porque agora eu tô absorvendo Sobre os 20k lá da aldeia Sabe que agora mano eu não me queixo Não sabia nada de videoguerda Aquela premiação que me deu o Playstation Oh 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 oi Ah então agora apanha E perde o antagonista Agora sabe jogar o Playstation Comigo aprende o jogo da vida Oh 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 Vai entender qualquer fita Por isso agora eu vou te dizer Você falou, eu não tenho, eu não tenho Só que eu vou ter e eu vou conceber Que porra de jogo da vida Na batida, a batalha acaba agora Foda-se e o inútil é machiro Isso é punch, tem que tomar, chora e vai embora Amigado, eu não tenho a Priscila Eu não tenho o Playstation e nem o jogo Mas o Prado tá na sua mochila Foda-se e o Prado na mochila Por isso que cê é vacilão Muito fácil falar de mochila Em todo cê tá nas costas do magrão Isso mesmo que eu vou te bater Por isso agora eu rimo com tudo Uma bacia do estudante A mochila cheia, mas de conteúdo Mata esse cara no drill Isso é tiro de fuzil Minha função aqui na improvisação Eu não sei se você ouviu Mas eu não sei se eu vou matar Ou se eu tô aqui pra ressuscitar Eu não sei se vai me ouvir Eu não sei se você vai me louvar Mas minha função não é fazer você crer Em coisas que você não quer crer Minha função não é fazer ver Coisas que você não quer mais ver A minha função é fazer meu ataque Isso não depende de você A diferença é que eu não sei se na sua mente Você quer ganhar ou perder Eu quero cumprir a minha função Que é pra ser guima de improvisação Ou consequentemente a função do meu trabalho É deixar sua mente no chão Pois consequências são a consequência do meu trabalho Entendeu, irmão? Agora você tem espaço de voz Então deposite o teu coração Nada com nada com nada com nada Pensando que esse nada vira tudo Eu trouxe uma merda com merda com merda Pensando que nessa mente vira tubo Mas dados são dados Os dados que foram ao lado Só viraram ao cubo Mas não Eu trouxe uma rima sozinha E virou um tumulto E a mente de todo mundo Que tá achando que o Jota tá tendo até um freio Mas não porque eu não tiro o pé da embreagem Eu só parto no meio No meio de todo mundo Como uma moto Eu tô razando o trânsito Transitando na sua mente Se você não conhece essa lei do avanço Olha no meu olho quando eu tô rimando Porque você olha só pra baixo Você não é o cara da alma Eu também sou Então é sem esculacho Você só disse sobre função Minha função, mano, é tá na rua Você lateral, eu é o primeiro volante Minha função é cobrir a sua Barras e barras e barras Você pensa que o meu freestyle é uma dica Quando eu parei você era o Murica Mas quando eu voltei o puto de Paris Não sei Mas entende, moleque Tá no slick ou tá nesse trap No flow, você não arruma nada comigo Eu não sou o Pedro Tric É o João Pedro Treck É o João Pedro Treck Só que calma que o Breno se cobra Você é o João Pedro Treck Só que eu não importo Porque eu faço minha manobra Você falou, mano, até que eu mudei Sabe que eu joguei, mas agora sempre eu freguês Parou de batalhar e eu continuei É pra fazer tudo aquilo que você não fez O que eu não fiz? Levanta Guarulhos, levanta os amigos Levanta minha game TBDA, ITF, MS E eu tenho tudo aquilo que você não tem Meu Deus do céu O que eu não fiz O que eu não fiz Sabe por que os freestyle e os vemos Sabe qual a diferença pra mim Entre eu e você Eu se inspirei o Breno E o Breno se tirou o Jota Quando chegou e quando não tinha um rival Quando entre as batalhas de dupla a gente se trombava Quando trombava até no individual O que eu tenho que você não tem? Calma, camarada, que eu vou causar seu fim Você tem todos os títulos que eu não tenho Mas eu ainda tenho uma fita Ainda acredite em mim E essa é a nossa semelhança Eu acredito em você Mas pra eu fazer sucesso antes de acreditar no Zota Eu acreditei no JP Porque não tem como você puxar algo pra cima Sem você sair do esculacho Eu sou um navio Eu não exclui ser âncara Porque eu fuduei sem levar ninguém para baixo E não que isso seja necessário Às vezes quem tá comigo também vai pra cima Às vezes também não consegue salário Eu lembro que você falou até de barras e barras Calma que eu mato o JP Contra o Breno você é barras e barras Então vai fazer freestyle na fábrica da Nestlé Eu jogo tipo Dario com Canucano Eu sou Mário, tronca não Eu preferi ser o Will e o Opa O modelo vai pra mim ser idiota No primeiro vai se falou que ele faz manobra Joinhas e joinhas eu trouxe a manobra Você trouxe a manobra Lado infinito Só que eu vou fazendo Essa rima não traia Então cê é o Thanos que tá portando joya Lembra que a voz pra quem cê perdeu Eu tô portando chiaia Cê vai ter que sacar Camarada que eu já vou fazendo Agora cê virou entulho Muito da hora a fábrica de chocolate Toma aqui seu bilhete premiado pra Guarulhos É fato mano Renanzinho já levou o prêmio Dessa premiação toda Ele vai esbanjar Ganhou o ranking Mas eu faço questão de lutar Até o último minuto Porque eu nunca vou me acovardar Você não vai se acovardar E por esse motivo Covarde nunca que vai colar comigo A premiação dele foi maçã Sua premiação Hoje é perder pro seu amigo Não vai perder pro meu amigo Meu parceiro Você é mais do que irmão E eu não vou perder Tem terceiro Porque eu sou um cristalheiro Que faz valer o bagulho Que é de sangue Não é à toa que eu disputo O fim do ranking Tem primeiro Segundo E também tem terceiros Terceiros assistindo A derrota do meu parceiro Aí Cê tá entendendo Eu sou fuzileiro Infelizmente na minha mira Cê foi o primeiro Não Nada a ver Eu vou fazer um verso mais ligeiro Bem mais verdadeiro Porque eu sou cabreiro Então não fala sobre a vida de terceiros Porque em segundos Ele virou cê morrer E eu te amassei primeiro Eu sou Eu sou o primeiro Sim Se é o deão que ganhei o primeiro Eu não quero saber da vida de segundos Porque eu só falo pra minha vida Ela vale por todo mundo A minha vida tá virando um filme de suspense Jota Você entende Nem sempre o melhor fence Vai Por isso não importa Cê ganha o primeiro Na segunda Segura a revolta A minha vida Minha vida é um filme de suspense Uma gão sangrando tria sonora Do adjacente Ó que fita Eu não quero só o adjacente Eu quero te mostrar Que nessa porra Só ganha quem pensa Ai Me tirou da jaula Como uma aula Eu vou te botar no meu bolso Pra você entender como funciona É hora da janta Mas quem vai virar o moço Eu falei que era beatbull Te vejo como um pedaço de osso Tentando me perecer Você empinou o nariz E aí eu voei no seu pescoço 3, 2, 1 Marra! Eu tô dopando na sua cara Eu tô chutando Sigeramente sabe Quando eu tô improvisando Você não anda de fucilheira Então segura o queixo Pra ele não cair Quando você viu Black E mano Sabe que agora eu vou dizer Não vai ter como o Prado Mano Sinceramente na sua cara Você sabe de fato Eu vou bater Que queixo que caiu Você acha que meu queixo vai cair Pra quem quer me desmerecer Eu te humilhei O que caiu foi sua moral Só baixei pra pegar ela E devolver pra você Eu não faço um pão Eu te quebro na resposta Tá ligado que eu te dei Na minha palma Você faz um pão Você canta em baladinha E a rima é a música Eu canto em sala de aula Mas você já sabe claro Que eu tô na moral Nem tem sala de aula Você já manda mal Na sua escola O brincante que faz um sarau Tem uma diferença Você tá falando É pra combinar com a moral Só que aqui você manda mal Sou sobrenatural Eu sou um fã letal E que coisa que eu faço O ontário é natural Eu sou um fã no pau Você não acompanha o meu nível racional Você perde porque você é natural Eu sou estranho Uma atividade paranormal Você vai perder pra mim porque eu escrevi assim Voteriza na cena em qualquer de Tarantino Eu te assusto Eu sou um filme de terror Você faz cara de susto Quando eu rio Não Eu não faço cara de susto Quando eu rio Você já sabe Eu sou sagaz Então você vai pra trás Porque quando mais você rima Você já sabe Que eu me inspiro mais Mas tem uma diferença Que você já sabe Que eu bato nossa cara Tipo mano Uma bomba que é de gás Então Não vai ser como você me ganhar Tá feio pra você Pedir o terceiro Que esse é mais Eu pedi o terceiro Pra você tomar um couro E você entender É que eu não canto pra ninguém Você tem quatro rima Com quatro braços Tipo couro Arranco a cabeça E passo por cima Igual três Pra mim você é fraco Você pode terminar Porque eu vi que nenhum dos versos foi além Você fala que quando eu rimo Você inspira Acumula esse ódio Volta semana que vem Não 3, 2, 1 Rima Você pode ser o couro Só que você cama Sinceramente pai a rima Você nunca cura Você pode ser o couro Não sou quatro braços Sou bem dez Mas vou ser o couro Mas eu tô rimando Não segura Então Sabe que agora eu tô rimando Sinceramente pai Você sabe que eu tô na moral Realmente eu vou fazer Na semana que nem mais Se for desafio Eu vou te chamar Sinceramente pai Eu tive que sair do Instagram Pra poder tocar os corações Eu tive que fechar o YouTube Pra poder enxergar os olhos E ver visualizações Eu tive que mudar minha vida Por isso que o Barreto Hoje move multidões Você tem de mim Você é Deus dos sonhos Pra Deus eu sou Barreto Deus das realizações Tudo bem Sabe mano que cê brisa Só que a sua realizão É ganhar de mim Essa cê não realiza Eu ouvi o seu verso Eu pensei Calma, pera, calma Então que adianta Se abrir os olhos Para você E não enxerga a alma Eu enxergo a minha alma Minha alma é o metrô e as linhas Minha alma é uma moedinha Eu sou MC A minha alma é a garra de uma folhinha Você tá entendendo Gritando para você Você enxergou vários corpos Tende bem Se hoje eu sonho loto Isso é culpa da areia Que cê jogou nos meus olhos Ei Você sabe muito bem Que eu faço improvisação Se eu joguei areia nos seus olhos Põe pra abrir eles E percebi a percepção Aí Presta atenção Até porque mano Sabe que esse é o meu tempo Man Sabe que o cantinho Eu sei de man Olha a minha ampulheta Barreto Acabou o seu tempo É pelo meu tempo Mas eu ainda sou vagabundo Tinha acabado o meu tempo Mas eu sou MC Eu ainda tenho 30 segundos Eu não tenho tempo Mas eu vou causar seu fim Em areia eu sou Aladim Por isso que é melhor eu vejo Porque eu sou o seu gênio A lâmpada mágica Esfregue e faça três vestes Você não anima Vou fazer um desejo Não repetir palavras Não mandar outros versos Não mandar outras rimas É isso que eu quero Cê tá ligando Agradeço você de coração Pelo apoio Pelo carinho Todo dia vai ter vídeo novo Aqui no canal Rimasflor HD Vai se inscrevendo Deixando o like Ativando o sininho Deixa nos comentários O que achou do vídeo Tamo junto É nóis Falou